Então é possível que a denúncia anônima, desde que ela traga elementos, informações sobre o fato, o seu provável autor e o mínimo de instrução probatória, possa fundamentar a instauração de um inquérito civil, tá bom? Está expresso na resolução. Para desequivar o inquérito, surgindo novas provas ou diante de um novo fato relevante, pode ocorrer no prazo de seis meses o desequivamento e ultrapassado esse prazo, basta somente instaurar um novo inquérito civil, juntando cópia do anterior como forma de se instruir aquele novo procedimento e se buscar ali as informações necessárias, típicas da atuação do Ministério Público. Em 2017, eu já mencionei ela pra vocês, foi alterada a resolução 23 pela resolução 161, criando um contraditório e, pasmem, nulidade absoluta de depoimento e prova dele decorrente, ou seja, prova derivada, no caso do defensor do investigado não assistir o depoimento ou lhe seja negado a apresentação de quesitos e razões. Então, com isso, com essa afirmação que vem lá do artigo 1º, podemos dizer que somente o Ministério Público está autorizado a instaurar inquérito civil, ou seja, é um procedimento exclusivo do MP e não pode ser utilizado pelos demais colegitimados à ação civil pública. Não se apurando nada que justifique a propositura de uma ação civil pública, o promotor vai promover, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório. O arquivamento do inquérito civil ou do PP, ele vai para o Conselho Superior, para que o Conselho exerça o controle de legalidade daquele ato fundamentado de arquivamento. No caso do promotor de justiça, hoje, entender que a atribuição não é mais dele, ele deverá submeter a sua decisão ao referendo do Conselho Superior, antes de mandar para outro colega. Com isso, o que se busca? Diminuir os casos de conflito que são decididos por quem? Por procurador-geral de justiça, como eu disse para vocês. A poltaria deve ter o fundamento legal que autoriza a ação do Ministério Público e a descrição do fato, objeto do inquérito civil. Os atos do inquérito civil, em regra, eles são públicos, como eu já disse para vocês, salvo se for decretado motivadamente o sigilo legal. Não podemos nos esquecer desse detalhe por causa da resolução 161 de 2017. Existe, na Rolândia de São Paulo, a previsão de trados de 5 dias para recorrer contra a instalação de um inquérito civil. A Rolândia de São Paulo A Rolândia de São Paulo